A obra, em princípio, ela traz uma questão importante, que é a extensão enquanto espaço de pesquisa e de ensino. Como pensar projetos de atuação extensionista com a comunidade externa, que possa reverberar reflexões críticas sobre os referenciais teóricos e metodológicos e que sejam espaços de educação dos alunos, da comunidade, dos professores, num processo que a gente tem chamado de coprodução de conhecimento. E, no segundo momento, trabalhar a temática da gestão de riscos e desastres numa perspectiva integrada. Quando a gente começou esse projeto, a gente tinha alguns elementos já acumulados lá na nossa experiência. O primeiro é, cada vez mais, a gente perceber que aquilo que a gente chamava de risco não era um elemento da natureza, mas era o resultado de uma produção da sociedade, da forma que a sociedade foi se organizando, optando por formas de desenvolvimento. A segunda, que tem a ver com as formas de gestão, significava a importância que a gente dá para as articulações regionais. A gente já tinha tido experiências junto à região do ABC. E, nesse projeto de extensão, nós procuramos articular os cinco municípios da região do Vara do Juqueri. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentia a insatisfação da postura muito tecnicista, ou seja, nós éramos sabedores. Essa perspectiva de leigo não é considerada no projeto e tem sido, inclusive, uma tentativa do Laboratório de Gestão de Risco, dos projetos de pesquisa e, claro, dos projetos de extensão, conceber que as pessoas têm conhecimento do formato de experiência e de vivência delas. E é justamente com essa perspectiva que, inclusive, a gente pode qualificar os projetos de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento. Esse livro, primeiro, ele tem uma marca muito forte da interdisciplinaridade. Ou seja, o assunto é tratado por uma grande quantidade de atores que dão palpite, espite, 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 sobre isso, 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 e tem desenho, 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 desenho. Todos os capítulos têm uma parte conceitual e têm uma parte de procedimentos que geraram as atividades participativas. Então, também tem técnica, técnica extensionista expressa ali de maneira organizada. E é um assunto de uma urgência enorme. Sobre os referenciais teóricos, que é uma das questões que mobiliza, inclusive, a área de ensino e de pesquisa e também da extensão, é muito interessante, primeiro, a perspectiva da interdisciplinaridade. E aí, a bibliografia é muito diversa, de diferentes áreas do conhecimento, e também fazendo uma crítica a essas referências bibliográficas, que são voltadas ao tecnicismo, à transmissão de conhecimento e à busca por referenciais. A gente gostaria que o nosso livro se tornasse, inclusive, uma referência bibliográfica. É uma ciência de conflito, é uma ciência estável, exata, precisa, a cada período perigoso intenso, com centenas de vídimas no Brasil, a gente fica em finalizar. O projeto foi desenvolvido em 2019 e, logo ao final, a gente viu a necessidade de sistematizar essa experiência que foi excepcional. E a gente ficou muito feliz quando a editora abriu uma chamada para publicações, para projetos de extensão, porque a nossa ideia era publicar, não sabia como, e aí a gente viu essa possibilidade e, a partir desse trabalho, outros projetos de pesquisa, de doutorado, de mestrado, outras publicações, outros projetos foram sendo desenvolvidos e ganharam corpo, estão em processo. E eu não posso deixar de lembrar que grande parte desse trabalho teve a participação da professora Kátia Canil, que nos deixou, mas o seu legado também está materializado e o livro faz uma dedicatória inicial a essa geógrafa, que foi fundamental também para a gente conceber, não só o livro, mas o projeto e todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A gente vai ter, mas o livro da professora Kátia Canil, que é um livro que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente vai ter, mas o livro que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente vai ter, mas o livro que a gente vem desenvolvendo. Obrigado.